Olá, bom dia. Mais uma pequena reflexão pro nosso dia de hoje. Há uma frase de Jesus que ele diz, levanta-te e vai, levanta-te e vai. Essa frase está contida no evangelho de Lucas, quando Jesus cura um, os dez leprosos, e um deles vem agradecer a Jesus e Alice ajoelha, e Jesus diz a ele, levanta-te e vai. Observemos essa frase, levanta-te e vai. Primeiro, o aspecto reflexivo do verbo levantar, levanta-te. Não é ninguém que nos levanta. Ali, naquele momento, cabia a própria pessoa se levantar. Então, disse Jesus, levanta-te, mostrando-nos que todos nós temos a força, todos nós podemos nos levantar, todos nós podemos erguermos-nos a nós mesmos. Mas ele não disse apenas levanta-te, ele disse levanta-te e vai. Esse e vai significa não só o esforço de levantar-se, não só o alto esforço para as forças interiores, mas também o caminhar, o ir pra frente. Quantas vezes nós ficamos parados, derrotados por nós mesmos, pela falta de vontade de querer agir. Quantas vezes nós ficamos caídos ante as dificuldades e não nos levantamos com as nossas forças. Talvez buscando o amparo alheio, sim, devemos receber amparo, devemos amparar, mas devemos primeiro agir. Primeiro nós devemos nos levantar, tomar consciência que nós trazemos em nós mesmos a capacidade para resolver as situações que nos apresentem como adversas. E esse e vai é para que nós percebamos que precisamos ir, mas é preciso saber para aonde ir, qual é o destino, qual é o nosso objetivo, qual é o nosso foco. Em outras palavras, não adianta nos levantar se nós não vamos caminhar. Então precisamos, sim, erguermos-nos, ter a boa vontade, ter a vontade de agir, mas é preciso agir. E para agir precisamos saber para onde vamos, precisamos ter o objetivo. E tendo objetivo, aí sim, o caminho nós escolheremos, pois quem não sabe para onde vai, não sabe que caminho tomar. Como dizia Sêneca na Roma Antiga, o navegador que não sabe a que porto se dirige, nenhum vento ser-lhe-á favorável. Pensemos nisso e tenhamos todos um excelente dia.